A clínica CWN é uma clínica de medicina tradicional chinesa há mais de 15 anos em Portugal. Situada no centro de Lisboa, esta clínica oferece-lhe as melhores terapias aliadas à sabedoria e experiência, desde acupuntura, massagens tuiná, moja-bustão, ventosas, terapias com base em ervas chinesas, entre outros. Abertos de segunda a sexta das 9h às 20h e sábado das 9h às 14h.